Vou mostrar pra vocês, com certeza, o casal mais lindo que existe no povo brasileiro, são dois amigos meus, com certeza ele se merece, acho que é uma questão de justiça, duas pessoas tão lindas, duas pessoas tão boas, estarem juntas, eu quero dizer a vocês, que a Cíntia vai jogar pra ganhar, e tem o moço lá, que você também joga muito, diz alguma coisa Cíntia? Vai sair caro, isso é de baralho, mas aqui é pra ganhar